Lembram-se de Tim Soyni? Provavelmente não. Ele é o líder do Partido dos Verdadeiros Finlandeses, que em 2011 se opôs à ajuda internacional a Portugal e queria mesmo que a Grécia deixasse o euro devido aos seus problemas orçamentais e à crise das dívidas soberanas. Nessa altura, a Finlândia era considerada a melhor economia do mundo pela revista Newsweek e havia mesmo economistas que falavam num milagre económico finlandês. Mas o que é que aconteceu desde então? Pois bem, em 2012 a economia finlandesa entrou em recessão. Em 2013 manteve-se assim, em 2014 também e em 2015 registrou um pequeno crescimento, mesmo assim o terceiro pior crescimento da União Europeia. E as previsões até 2017 é que a economia se mantenha praticamente estagnada. E entretanto, outras desgraças aconteceram à economia finlandesa. A indústria papeleira, uma das principais do país, entrou em dificuldades em matéria de exportações devido à concorrência da China. E por sua vez a Nokia, que era a empresa bandeira do país, foi comprada em 2014 pela Microsoft. A Nokia dava emprego a mais de 200 mil finlandeses e atraía talentos de todo o mundo. Agora, o setor que a substitui, o setor de videojogos, não emprega mais de 2.600 pessoas. Pois bem, é por causa disto que os políticos finlandeses estão agora a aplicar um severo programa de austeridade à economia finlandesa, em tudo idêntico àquilo que foi aplicado aos países do Sul. Um corte de 2 mil milhões de euros na despesa pública, eliminação de dois feriados, a necessidade das empresas passarem a negociar diretamente com os seus trabalhadores, em vez de optarem pela contratação coletiva. E é neste quadro que há, exatamente, partidos como o de Tim Soyni, que vêm propor aos finlandeses a realização de um referendo para saber se o país se deve manter no euro, porque olham para a sua vizinha Suécia, que não entrou no euro, e durante este período de crise cresceu 8%. Ora, vejamos o que se passou em Portugal na mesma altura. A partir de 2000, o crescimento português entrou em declínio que se mantém até agora, quando nas décadas anteriores não era isso que se verificava. E também a formação bruta de capital fixa, ou seja, o investimento, entrou igualmente em declínio desde aí até aos dias 2. E, portanto, o que nós temos de nos interrogar é se o euro, para certas economias, não levanta exatamente os mesmos problemas, sejam ele dos países indisciplinados do Sul ou os países disciplinados do Norte. Mas isso é um tema para um outro 2.59.